Estamos falando sobre empreendedorismo rural, conversei um pouco com o Tomazinho, com o Tomás. Deixa eu perguntar para a Eusiline, vamos pela ordem aqui, a Eusiline, que é empreendedora do mel. Bom dia para você mais uma vez, Eusiline. E aí, como é que você entrou nessa história do mel, menina? Bom dia, Dário. Então, eu já fui criada, não fui na área rural, mas eu tive muito contato com a área rural por causa dos meus avós. Aí você ia passar férias na casa dos avós? Sim, todas as férias era na casa da avó mesmo, na Intrindade, Marliere. Ah, você é da região de Marliere também, Intrindade? Aí, com 18 anos, eu casei, conheci meu esposo, e o pai dele tinha terreno, e a gente ia muito para lá. E surgiu a oportunidade de a gente estar morando na roça, e eu resolvendo mudar para lá. Aí, a gente trabalhava na rua, e todo o dinheiro que a gente trabalhava na rua, a gente levava para a roça, no caso. Aí a gente viu que isso estava errado, que o próprio terreno tinha que se sustentar. Aí a gente tentou plantar horta, mexer com galinha, várias oportunidades a gente tentou. Só que a gente vimos uma oportunidade melhor com a apicultura. Há sete anos atrás, né? Eu mudei para a roça já vai fazer 16 anos. Então, esse negócio de um empreendedorismo rural, não é só chegar, começar a fazer alguma coisa e dar certo, não? Não, você tem que estudar todo o terreno, você estuda ali tudo que tem para oferecer ali no terreno, e vai, como eu disse, você tem que estudar antes. Se você não estudar, não há tentativas e erros. Foi no meu caso. Aí a horta não deu certo, criar galinha também não deu certo. Aí a apicultura, a gente viu uma oportunidade muito grande. E já tem quanto tempo a apicultura? Já vai para oito anos. Oito anos. E graças a Deus está indo muito bem, e a tendência agora é só crescer. Graças a Deus. A apicultura é interessante porque vocês sentiram, vocês tinham todos os elementos lá na terra para que isso pudesse acontecer. Então, o que acontece? A mata, a água, a florada, conta para a gente. Sim, o nosso terreno é bem pequenininho, né? A gente pensou em mexer com boi, não dava, a terra é bem seca, não tem abundância de água. Então, a gente pensou, né? A abelha, ela não vai usar só o meu terreno. Ela vai usar os terrenos vizinhos ali. E questão de florada, de água, ela vai atrás. A abelha vai atrás. Então, foi essa aí que a gente viu a oportunidade. Vamos tentar com a abelha, nós vamos aproveitar o nosso terreno. E, consequentemente, os vizinhos também, né? Aí tem dado certo. Não tem problema de ser boi, né? Porque boi, quando passa para o terreno do vizinho, o vizinho vai reclamar. Não tem perigo de pular seca. E ele não vai reclamar. As suas abelhas estão vindo cá para o meu terreno. Não, não tem esse problema. E daí a gente colocou primeiro no nosso terreno. E depois a gente foi buscando parcerias, né? Legal. E tem dado certo. Hoje a gente está apresentando nossos produtos em feiras. E... Está sendo bem legal. E você... O mel que é produzido por vocês, ele é todo destinado para o comércio em feiras? Em que tipo de comércio, além de feiras? Ou só feira livre? Sim, ele já está indo todinho para consumidor final, né? No caso. Em feiras, particularmente, internet. E... É a internet também, está vendo? Que legal. Pode perder nada. É um outro filão também. E que deve e precisa ser explorado, né? Justamente. Que é uma outra ferramenta, né? Sim. Que quem produz hoje tem. Principalmente com alguns tipos de produtos não tão perecíveis assim, não é isso? É, a gente aproveita toda a oportunidade que vem, né? A gente aproveita. E o mel? A abelha, ela não produz só o mel, né? Na verdade, a única coisa que a abelha produz é a cera. Ah, tá. O resto, ela coleta na natureza. O mel, ela coleta o néctar, coleta o pólen, ela coleta a própolis. A gente tem todo o trabalho de estar manejando isso, né? Ela coleta o néctar e o mel. A gente tem que dar os manejos certinho, direitinho, para a gente estar colhendo esse mel. E, consequentemente, com o pólen e o própolis. E tudo isso, além do mel, né? Vocês, depois, sabe que a abelha está trabalhando lá na caixa, aquela coisa toda. Além do mel, ainda tem o própolis, tem a cera, né? Tem a cera, tem o pólen. Tem a geleia real também, só que, no momento, a gente não está trabalhando com a geleia real. Mas a abelha tem muitas possibilidades, muitas. Eu estava lendo um artigo uma vez, justamente sobre a abelha, que eu achei muito interessante. Porque, se acabar as abelhas, se acabarem as abelhas no mundo, acaba a humanidade. É uma coisa muito séria, né? Quando a gente... E aí, eu fico muito triste quando eu vejo queimadas, quando eu vejo as pessoas colocando fogo no mato, essa coisa toda. E aí, a gente vê que parece que é simplesmente uma queimadinha ali, mas ele está queimando ali uma coisa preciosa, né? A natureza, ela é muito sábia, né? Então, assim, a abelha, ela é o equilíbrio da vida, né? O Dario, o mais engraçado é assim, que quando a gente, que somos apicultores, vamos conversar com alguém sobre apicultura, a pessoa já repele, assim, de longe, né? Tem medo. Mas o apicultor, ele é a base mais importante para a questão da natureza. Ele que se preocupa com a questão de plantar mais árvore, de cuidar, de não deixar cortar, proteger mesmo a natureza com todas as garras. Por quê? A gente que é apicultor, a gente depende da natureza para que a abelha vá lá coletar esses produtos que a gente trabalha. Então, o apicultor, ele quer proteger mesmo. E de abelha, precisa ter medo? A abelha, sim. E respeito, né? Não medo, é respeito. Não se fala. E como é que você, como é que vocês entraram nesse negócio de mexer com a abelha? Você, chefe, a gente falou, poxa, isso é um tipo de negócio perigoso, né? Aí vieram os cursos, né? Na verdade, a gente não pensou, foi, eu não pensei em nada. É mesmo? Só pensamos se é uma abelha, dá para a gente trabalhar aqui no nosso terreno. E a gente começamos cru de tudo, não entendia nada. A única coisa que a gente pensou foi se eu preciso de um macacão de fumigador. E fomos atrás. E nisso, que a gente comprou o fumigador, compramos o macacão, a gente pensou, vamos atrás das abelhas. Explica para a gente o que é o fumigador, para o pessoal entender. O fumigador, né, que a gente coloca pó de serra e faz fogo para fazer fumaça. Fumaça para a abelha deixar... Para acalmar ela. Para acalmar as abelhas. Aí, depois que a gente compramos isso, que a gente foi correr atrás. E agora, como é que vamos pegar a abelha? Como que vamos fazer... Vamos correr atrás de saber como que funciona. Captura e chame. Sim. Não é? E desde os primeiros enxames a gente capturou. Tudo por conta nossa mesmo. É, não chegaram a investir no início, assim, de comprar a colmeia. Não, foi mais no vamos e vamos. Aprendendo mesmo, passo a passo ali, indo aqui e ali, mas... Errando, aprendendo, acertando. Tá certo aí. Aí, oito anos não quer dizer que a coisa funcionou. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. É o Mel... É Mel Ramos. Mel Ramos. Mel Ramos, né? Tem... Vocês estão na feira aqui do Timirim? Sim, toda quinta e todo domingo, né? De seis horas da manhã até meio-dia. Uhum. E pelo telefone. Uhum. Bacana. E as redes sociais também, né? Legal demais. Vox, debate deste sábado falando sobre empreendedorismo rural. Mas eu já tô com vontade de barroça, tá? Só de ficar falando esse papo aqui, tá me despertando um desejo. Eu já tô pensando no fogão a lenha, né? Com aquela lenha estalando ali no fogão a lenha. Hum, aquele café no bule. Não pode ser garrafa térmica, não. Tem que ser no bule, no canto do fogão pra ficar morrinho, né? É isso aí. É isso aí, Dario. É isso aí. Você e o resto da sociedade que eu sei é por isso. Não é só eu, não, né? Ô, Eusilene, hoje você falou que tá indo pro shopping daqui a pouco? Então, a gente participa, né, de uma feira lá no shopping, que é feira de... Coisas da Rosa. E eu vou tá indo pra lá agora. Meus produtos já estão lá me esperando. Ah, é? Um pouquinho pra ir pra lá. Tem mel. Tem mel, tem pólen, própolis, pomada de própolis. Tem bala, tem muita coisa lá. Tem aquele mel, quando você olha no vidro, assim, tem um vidro com mel, mas dentro do vidro tem também lá o favo de mel. Tem favo de mel também na caixinha. Favo de mel na caixinha. Muito bom. Agora tá usando agora pra poder deixar, né, em mesa posta, né? Escorrendo, em fruta, em frio. Nossa, que beleza. Muito bacana. Nós temos lá. Ai, ai. Vai ser... A gente fica lá até quatro horas da tarde. Até as quatro lá no shopping do Vale. É no estacionamento? Não, é lá dentro, do lado da Marisa. Do lado da Marisa, lá dentro do shopping. Feira de produtos da Roça. Coisas da Roça. Coisas da Roça, que legal. Cara demais, gente, acabou aí. Vambora. Eu volto na segunda-feira, às quatro da matina, aqui, com o nosso Estação 97. Beijo no coração. Fábio no coração. Tchau. Tchau. É. Tchau.